Mola esticada, correu, acreditou, olha o chute do Rickson pra defesa do goleiro, voltou, Gasparotto salva de novo. Duas tentativas do Rickson, o goleiro do Peixe apareceu bem. Lá vem ele outra vez aos 23 minutos, levantou, agora foi do meio da pequena área e o Gasparotto cortou, rebote bochecha do meio da rua, Gasparotto. É, se não tá esperto aí goleirão, deu uma amaciada, acalmou. Ó, Ezequiel apertou, tomou a bola, vem pra cima, bonito drible, bateu, Gasparotto salva o Peixe. Mais uma do Ezequiel, ele tá ligadaço no jogo e o Gasparotto também, mais uma defesa importante. Não conseguiu achar seu espaço e esse, que é o melhor jogador do fogão, não está fazendo o segundo tempo tão bom como fez a primeira etapa, o Ezequiel. Desvio de cabeça, tá valendo o Lucas Campos! Gasparotto de novo! Cara a cara, o Pachu raspa de cabeça, a condição era legal do Lucas Campos. E o Gasparotto cresceu na frente dele. Obrigado! 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 Obrigado!